Como fazer um telescópio que funciona de verdade? Um que dê pra ver as crateras, as montanhas da Lua. Eu coloquei uma figurinha na lâmpada aqui de casa e olha que legal! A lâmpada tá lá em cima e eu consigo fazer um desenho dela aqui no chão. O desenho fica tão perfeito que eu consigo ver a figurinha que eu coloquei na lâmpada. Veja que a lente que tem a distância da luz maior, mais longe, fica com uma imagem muito melhor. Então eu preciso de uma lupa grande que traga a luz da Lua e faça um desenhozinho da Lua aqui, igual faz da lâmpada lá no chão. Quanto mais longe, melhor. A lupa grandona pega a Lua, faz um desenhozinho dela aqui embaixo e a pequenininha vai aumentar esse desenho. E pra que servem essas madeiras e esses papéis aqui? É só pra segurar as lentes, mas se você conseguir fazer isso na mão, dá o mesmo resultado. Consegue ver da mesma forma. Pra imagem ficar melhor, você faz um furinho no papel preto, coloca em cima da lente maior, que a imagem fica melhor. O segredo é que uma lente tem que se afastar ou se aproximar da outra. A lente menorzinha que eu uso, essa de relogioeiro, aumento 30 vezes e a grandona é essa de 90 milímetros.